Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, amanhã dia 29 vamos ter um novo jogo de corrida sendo lançado. Um jogo que a gente não tem muitas informações a respeito. Eu estou vendo que muitos criadores de conteúdo nem estão comentando sobre esse novo lançamento. O jogo se chama Car X Street, que vai ser um jogo de corrida de mundo aberto, tá? Desenvolvido pela Car X Technology, que é a mesma empresa que é responsável pela série da Car X Drift Racing. Que, na minha opinião, tem uma física muito legal para drift, tá? Esse jogo inicialmente foi lançado para o iOS e depois para Android. Mesmo assim, os desenvolvedores tinham planos para lançar esse jogo para PC e ele está chegando aí. Então, eu resolvi levantar alguns questionamentos sobre esse novo jogo de corrida de mundo aberto. E eu vou trazer aqui para você e a gente vai discutir nos comentários. Vamos começar com as principais características desse jogo. Ele é um jogo de mundo aberto. Esse jogo oferece um mundo aberto onde os jogadores podem explorar a cidade, estradas e pistas, participar de corridas de rua e atividades derivadas. Ou seja, vai ter muita coisa para o pessoal fazer aí andando nas ruas dessa cidade fictícia desse jogo, que tem uma característica bem parecida com a do Need for Speed Unbound. Na parte de personalização de veículos, esse jogo tem uma vantagem que eu vou falar para você depois, que permite uma vasta personalização dos carros, incluindo alterações visuais, mecânicas e de desempenho também. É possível ajustar quase todos os aspectos do carro nesse jogo, desde o motor até os pneus. E esse jogo também tem um sistema de classe, dá para você ver no trailer dele. Infelizmente a gente não tem muitas imagens, mas provavelmente depois do lançamento aí do dia 29, a gente vai ter vários vídeos aí na internet, inclusive eu vou querer testar esse jogo. Porque a versão desse jogo de Drift, que faz bastante sucesso aí para quem gosta de jogo de Drift, ela tem uma física muito bacana e o gráfico é bem legal, achei legal o gráfico do jogo. Comenta aí se você jogou o Car X Drift Racing. Na questão de física do jogo, pelo menos o Car X Drift Racing é bastante elogiado pelo pessoal que gosta de jogar jogos de Drift. A física de Drift dele é bem melhor do que a do Need for Speed, você tem mais controle do carro. Eu achei até um pouquinho difícil no início, mas esse jogo ele não vai ser só de Drift, ele vai ter corridas também. Se você jogou a versão do iOS ou Android, comenta aí o que você achou da física dele, mas eu acredito que vai ser bem diferente na versão do PC. Eu acredito que vai ser um pouquinho mais complexa. Lembrando que eu não cheguei a jogar o Need for Speed Unbound depois da atualização de Drift que teve no jogo. Eu vi o Igão dizendo que tá muito bom. A gente só vai saber realmente se tá bom ou não depois de jogar, né? Até o Test Drive eles disseram que atualizaram a física do jogo. Então, todo mundo que teve um ponto de vista vai ter que jogar de novo o jogo, porque eles reajustaram a física do game. Então, pra gente saber se realmente tá bom ou não, é só jogando. Mas olhando alguns trechos do jogo, dá pra gente ver que pelo menos quem tá se mexendo é o carro, e não o mapa, como é em alguns jogos, né? Que a impressão que a gente tem é que quem tá mexendo é o mapa e o carro tá parado. Inclusive, o estéreo tinha reclamado do Test Drive. Uma impressão que ele teve que o carro era muito duro. Lá ele. Esse jogo tem aquele modo história clichê e preguiçoso. Pelo que eu entendi, a gente não vai ter personagens no game, tá? Que é uma coisa que tá faltando muito nos jogos de corridas atuais. Provavelmente deve ser muito complexo criar um modo história. Mas eu vou dar uma chance pra esse jogo, porque a única coisa que eles fizeram foi fazer a versão do jogo do smartphone para PC. E que olhando os gráficos, dá pra gente ver alguns trechos de jogabilidade. Dá pra gente perceber que o jogo tá bonito. Não é um jogo aí a nível força, mas dá pra quebrar um galho aí, se caso a gente queira sair um pouco da rotina. Mas esperar um modo história com diálogo, acredito que não vai ter, porque eu não vi anunciando nenhum tipo de personagem no game. Pra quem não sabe, o Car X Street foi lançado para smartphone inicialmente no dia 23 de setembro de 2022, para dispositivos iOS, tá? Ele foi lançado primeiro para o iOS. E posteriormente, no dia 15 de dezembro de 2022, ele foi lançado aí para Android. E logo após o sucesso do lançamento para dispositivos móveis, a Car X Technology, ela anunciou que já pretendia lançar o jogo para outras plataformas, tá? Incluindo o PC. Por enquanto, eu tenho informações que vai ser lançado para PC, mas ela pretende sim lançar para outras plataformas. Assim como o Car X Drift Racing. Quando é que vai ser lançado para Xbox e Playstation? A gente não sabe, mas se inscreva no canal, porque quando sair essa informação, vou trazer aqui pra você, beleza? E se você joga Forza Horizon, Forza Motorsport, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem um link aí com a lista de dicas para todos os Forza, pra você ser mais rápido e ganhar mais dinheiro. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu até pesquisei sobre a questão de licenciamento dos carros para o Car X Street. Assim como o Car X Drift Racing. Os carros do Car X Street não são oficialmente licenciados pelas marcas, tá? Eu acredito que até aquele joguinho de drift que eu trouxe aqui no canal, que eu achei bem legal, ele também... Os carros não são licenciados porque não mostra a logo dos carros. Mas em nível de detalhe, mano, é o mesmo carro, tá? Eu acho que o GTA deveria fazer assim, velho. Porque eu tô vendo esses jogos aí, que nem o Car X Drift Racing. Mano, os carros são idênticos. Eu até demorei pra saber que os carros não eram licenciados. Mas é tipo assim, são os mesmos carros. Os mesmos kits de carroceria da vida real. Em questão dos carros, eu gostei muito dos detalhes. Eles são idênticos, os carros das montadoras reais. Mas os emblemas e os detalhes específicos, eles são alterados para evitar questões de licenciamento, tá? Mas, mano, os carros são praticamente os mesmos. GTA deveria fazer isso aí, mas eu acho que pro GTA deve ser mais complicado, né? Todos os modelos do Car X Street são inspirados na vida real. A gente vai ter todas as marcas, as principais marcas famosas, que nem a Nissan, BMW, Toyota e outras também. A questão de personalização é bem ampla. Porque como os veículos não são licenciados oficialmente, esse jogo tem mais liberdade para oferecer personalização extrema. Tanto no visual, quanto no desempenho também. Sem nenhuma restrição imposta por acordos de licenciamento. Então, eles têm mais liberdade do que um Forza e um Need for Speed. Ultimamente, as desenvolvedoras de jogos de corrida, principalmente as pequenas que estão querendo se ingressar nesse mercado competitivo, tá utilizando muito essa abordagem quando não consegue adquirir a licença oficial ou simplesmente não desejam pagar para ter o licenciamento dos carros. Isso permite que elas criam experiências reais, sem custo com as montadoras e sem limitações associadas às licenças de marcas. Comenta aí, você acha justo essas desenvolvedoras de jogos de corridas que estão iniciando trazer os carros idênticos, só que sem as marcas? Por enquanto, parece que não tem problema nenhum até a água bater no bumbum do Forza e do Need for Speed, né? Imagina se esse jogo chega arrebentando aí com uma física legal, com um gráfico bacana. Aí começa a arrancar uma parcela de jogadores ali. Vai para o Playstation e arranca aquela parcela de jogadores do The Crew e do Need for Speed. Aí eu acho que as empresas já vão começar a tentar derrubar, assim como é no automobilismo, né? Aquela BMW AM3, né? Que destruía nas corridas. As marcas fulais se juntaram e ela simplesmente saiu do campeonato, porque ela estava fazendo limpa. Então pode ser que isso aconteça, se caso apareça um jogo de corrida aí bem promissor. Mas eu acredito que esse jogo aqui vai ser apenas um bom jogo. Como esse jogo foi lançado para smartphone anteriormente, a versão de PC vai ser diferente. Ela não vai ter microtransações. A galera do PC vai poder jogar esse jogo não só no controle, mas também no volante. E esses jogos, assim, que tem uma pegada mais de drift no volante e na câmera externa é muito top, velho. Como a versão de PC vai ser diferente da do celular, não vai ter crossplay, tá? Os desenvolvedores confirmaram que estão trabalhando para trazer a nova versão para console. Até o final do ano aí a gente deve ter a informação. Sobre os requisitos mínimos para rodar esse jogo, você precisa ir de um Ryzen 5 2600, ou se você tiver um i5 de 8ª geração, 8GB de memória, ou uma Mi 50 Ti, ou uma RX 570 de 8GB, você já consegue rodar esse jogo na pré-definição mínima. Agora, se você quer a pré-definição recomendada pela desenvolvedora, um Ryzen 7 5800, ou um i5 de 10ª geração, 16GB de memória, placa de vídeo uma 2060, ou uma RX 5700. Comenta aí o que você achou dos requisitos do jogo. Por enquanto, esse jogo não anunciou o valor dele de compra, e ele vai ser lançado amanhã. Então, provavelmente, né, se eu tiver dinheiro, eu vou trazer a gameplay desse jogo amanhã, mas eu quero saber sua opinião a respeito das imagens que foram divulgadas, o que você achou desse jogo. Eu espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho